Aí uma ferramenta muito importante de gestão da emoção, ou a dor me constrói, ou a dor me destrói. E é um senso comum, cara, no mundo todo, diz que com o passar do tempo as pessoas se tornam mais sábias, no passar do tempo elas amadurecem, elas crescem, mas não tem base científica. Por quê? Porque biógrafo do cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Quanto mais perdas, crises e dificuldades, fracassos, insucessos, preocupação excessiva com a opinião dos outros, necessidade neurótica de um retorno que corresponde às suas expectativas, tudo isso vai sendo registrado em forma de janelas traumáticas que se tornam plataformas, que tem de o quê? Que tem de, com o passar do tempo, adoecer mais as pessoas ainda. Então, se o eu não atua empugnando, discordando, confrontando os pensamentos com o gestor da emoção, se o eu não dá um choque de lucidez na própria emoção, o que acontece? O tempo, ele não é o senhor da razão, o tempo não é o senhor da maturidade, senão o eu como protagonista treinado para ser o diretor do nosso script. Nós nos curvamos, então eu percebi que eu não posso me curvar a dor. A dor vai existir, entendeu? Vai ter momentos em que nós não esperamos mais a vida, ela tem curvas imprevisíveis, acidentes inevitáveis, cara. Algumas pessoas vão te zombar, outras vão te rejeitar, você vai passar por fracassos, e daí, meu, isso faz parte do jogo, faz parte da vida, esse é o jogo da existência, sabe? É complexo, é tão complexo, olha só, que você vivo, você está vivendo como eu vivo, né? É assim, por exemplo, eu vivo estudando, estudando o quê? Não apenas o fenômeno Han, tá? O princípio, o princípio extremamente sofisticado, chamado princípio da imprevisibilidade. Estuda isso, imprevisibilidade, os pensamentos. É, estuda isso. Você sabe quais pensamentos que você vai produzir daqui a um minuto, meu amigo? Daqui a 10 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 24 horas, nós não sabemos. Por isso que uma pessoa que é muito perfeccionista tem uma desvantagem competitiva, sabe? Ser bem organizado é bom, mas ser super organizado, querendo controlar tudo, cara, bloqueia o pensamento mais complexo, cara, sabe? Mais complexo. Às vezes você reage para o pensamento dialético, ação e reação, bateu, levou. Sabe, apontador de falhas, tudo isso são reflexos do pensamento dialético. O dialetismo, o dialetismo. Uma pessoa antidialética, ela abraça mais em julgamentos. Uma pessoa antidialética, ela se coloca no lugar do outro. Uma pessoa antidialética, ela consegue ver o quê? O que é as experiências invisíveis, sabe? Ou seja, as coisas que não foram verbalizadas e as dificuldades que não são visíveis pelo comportamento. Uma pessoa antidialética, ela aposta muito mais, ela aposta muito mais do que isso em os outros. Quem é antidialético, ela vê a vida com muito mais complexidade e tem uma vantagem enorme, sabe? Para a saúde emocional e para ter criatividade e ousadia, cara. Vocês não imaginam, sabe? Como está embotado o potencial das pessoas, o potencial criativo. Muito provavelmente, mais de 90% do potencial criativo. Olha, eu estou sendo conservador, né? Praticamente de todos os seres humanos, tá? Eles estão botados, estão asfixiados, né? Por quê? Porque não entende que todas as principais decisões são sonhos e vitórias. Não entende que sonhos e disciplinas precisam ser um casamento adequado e não divorciado. E não entende que sonhos precisam ser datados. Não entende que nós devemos jamais se curvar a dor. Sabe por quê? Porque a vida é um grande contrato de risco, cara. Tá? E não entende também que eu posso impugnar pensamentos no exato momento que desaparecem para não acumular lixo no meu bisqueiro. E não entende também que eu tenho que namorar a vida, sabe? Ser mais generoso comigo. Por quê? Porque eu sou imperfeito vivendo numa sociedade imperfeita, cara. Mas olha só, olha para você, né? Olha para você agora. Faz uma pergunta para você agora. Quem que te cobra demais de si? Quem que cobra demais de você? Quem que cobra demais de você? Eu faço essa pergunta. A grande maioria, os melhores seres humanos do mundo cobram demais de si mesmos, sabe? São ótimos para os outros, mas carrascos de si mesmos, tá? Porque tem um defeito do eu, não liberta o pensamento antidialético para namorar a vida, cara. Para libertar o imaginário, para usar, para entender que quem vem sem riscos triunfa sem glórias nessa vida. E quem quer eliminar dificuldades e desafios está fora do plano, está fora do jogo, está fora do jogo. Não desenvolvemos resiliência, a capacidade de suportar contrariedades, sabe? Fracassos e nos tornaram os melhores. A famosa resiliência que muita se fala, né? Mas como se vai alcançar a resiliência se o eu não liberta o pensamento antidialético? Se o eu não se curva a dor? Se o eu, sabe? Ele não entende que a vida é um contrato de risco, meu amigo. Você entendeu? A vida que você está vivendo é um contrato de risco. Reflete aí, tá bom? Um forte abraço para você. Ó, beijo no coração. Obrigado para todo mundo que está me seguindo aí.